Toda vez que se fala em reforços no meio da temporada no Grêmio, o nome de Tassiano é citado, seja por dirigentes ou até mesmo pela imprensa. E eu vou justificar aqui porque um meia que era criticado pelo torcedor volta com status de reforço. E quem foi o responsável por pedir o regresso de Tassiano a Porto Alegre? Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davi e nós vamos juntos para falarmos do reforço do meio da temporada, Tassiano. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla, cara. Tá aí, Gorjank e eu estamos esperando por você. Então vem, não nos decepcione, vem ficar bem formado aqui com a dupla. Tassiano é reforço do Grêmio para o meio da temporada. É reforço sim. Ele chegará, vai agregar ao grupo de jogadores. E eu sei que talvez muitos dos nossos inscritos aqui, do pessoal que está vendo esse conteúdo, não goste da ideia de ter o Tassiano como um reforço. Ou não gostava do Tassiano quando ele jogava com a camisa gremista. Mas o fato é que aos 27 anos, o jogador vive um momento bem positivo no futebol turco. O Tassiano hoje, ele está defendendo o Altai, que é uma equipe que está sendo rebaixada no campeonato turco, é verdade. Mas ele, individualmente falando, vive uma excelente fase. E nós já explicamos isso em outros momentos, em outros contextos. E acaba sendo utilizado internamente este argumento do bom momento do Tassiano para justificar essa volta. O Tassiano é visto mais do que um meia em bom momento. Ele é visto como uma peça útil para vários setores. E hoje, eu não sei dizer onde jogará Tassiano e onde ele vai disputar posição no time do Grêmio. Porque nós sabemos, o Tassiano era um meia, já foi até considerado um articulador, um meia mais avançado em Porto Alegre. Mas hoje, ele é primeiro volante. Hoje, ele disputaria com o Vija Sante, a condição de titular. Disputaria a reserva, então, com o Thiago Santos, por exemplo. E, para muitos, a volta do Tassiano é uma possibilidade aberta para a saída do Thiago Santos. Já que o Grêmio teria uma reposição à altura e com experiência. Mas o Tassiano também já foi o meia pela direita. O Tassiano, ele já executou várias tarefas. Até a lateral direita, ele já foi dentro do Grêmio. E essa capacidade de ser multifacetado é muito elogiada nos bastidores e conta pontos para o atleta. Ainda mais porque o Grêmio vive um período de recesso financeiro. E essa parte financeira também, ela é usada como argumento nos bastidores para dizer o seguinte. E o Roger também já usou esse argumento internamente. Já que não podemos contratar, já que não temos dinheiro para fazer um investimento que agregue, de fato, à equipe. Vamos apostar nessa volta do Tassiano. O Roger nunca trabalhou com o Tassiano. O Tassiano, ele chegou em 2018 com o técnico Renato Portaluppi. E, desde então, vem buscando o seu espaço. E vem crescendo na carreira, né? Ele saiu lá do Boisporte, Grêmio, Bahia. Agora foi para a Turquia. Então, esse é o caminho do Tassiano nos últimos anos. Mas a sua volta não teria acontecido. Porque existia dentro do Grêmio uma ideia de que o Tassiano tem um bloqueio junto ao torcedor. O torcedor não vê bem o Tassiano. E a gente sabe que isso é uma verdade. Pelo menos na grande maioria das manifestações que se percebe pela internet. O presidente Romildo é um admirador do Tassiano. Gosta da pessoa, gosta do atleta, do profissional. Mas sabia que existia essa distância do nome do Tassiano para o agrado do torcedor gremista. E aí, entramos no ponto do cara que é o grande responsável por esta volta. Roger Machado. Quando o nome foi colocado na mesa do Roger, ele prontamente, pelos relatos que nós temos, disse quero contar com esse cara sim. Quero contar com a volta do Tassiano. O Grêmio tinha uma outra possibilidade, que era envolver o Meia em uma negociação. Existiam clubes do futebol turco interessados no atleta. Não se sabe quantias, valores. Não ia ser grande coisa, não. Então, o Grêmio, né? Se é para vender por micharia e aproveitar o jogador em Porto Alegre, ele dando uma nova opção para o treinador, então chama de volta. O Roger quis. O Roger pediu. O Roger acha que ele vai ser uma peça bem importante para o contexto de 2022, no segundo semestre. E é por isso que ele está voltando. O Grêmio teve dificuldades para contratar meias na última janela de transferências e há a possibilidade de um retorno de um meia. Então, por que não aproveitar? Foi mais ou menos esse o raciocínio do técnico Roger Machado. Repito, na Turquia, é ídolo do torcedor do Aitai, que está sendo rebaixado, mas não por conta do Tassiano. A média dele é bem positiva. E a gente pode observar, no mapa de calor do Tassiano, que ele é um jogador que está atuando muito mais na fase defensiva, no seu campo de defesa. participando bastante, tocando muito na bola, mas nessa região, muito afastada do gol do adversário. Será que o Tassiano, primeiro volante, é uma alternativa para mandar o Thiago Santos embora, realmente? Será que ele pode ser confiável a ponto de disputar com o Vijaçante? Nós veremos isso a partir de julho, quando ele voltar a Porto Alegre e ser, de fato, uma alternativa com a reabertura da janela de transferências. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla! A gente se vê! Tchau, tchau!